Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala pra nós, hoje estamos aqui para continuar o nosso modo carreira manager Olha só, primeiro jogo aqui, temos um mata-mata, já de cara contra o Twents, que é o time que está assombrando a gente lá no campeonato, na liga Só que aqui é pela Copa, então a gente tem uma chance clara de tirar os caras de um campeonato pelo menos Lá nos pontos corridos vai ser difícil, até porque a gente já empatou no primeiro turno Mas aqui na Copa é mata-mata, frente a frente, então a gente pode ganhar e passar e tirar eles aí do campeonato Mas obviamente a gente tem que ganhar e não vai ser muito fácil E depois tem um jogo pela liga, então vamos lá, vamos embora sem perder tempo Twents de um lado, Excelsior de outro, vamos jogar de branco, os caras jogam de vermelho Pra não ficar muito parecido E olha que delícia, nosso time está quase que inteiro cansado, velho Meu Deus Bom pessoal, olha só, o nosso esquema tático vai ser esse aqui, mano Vai ser retranca monstra, coloquei 5 zagueiros Tive que improvisar o Kurt aqui como um zagueiro Olha só, ele não joga de zagueiro, ele joga uma de função, mas de zagueiro na verdade não tem Mas não vai fazer muita diferença, porque a nossa zaga toda é lenta E eu sei que eles vão tentar cruzar, a gente está tomando muito gol de cruzamento, cara E esse aqui é o melhor time do campeonato que a gente vai enfrentar Então eu não quero tomar mais esse tipo de gol São basicamente 5 zagueiros Os dois laterais não vão subir Dois volantes que não vão subir por nada Um meia que vai avançar e voltar E dois atacantes meio que isolados lá na frente E vamos ver se vai dar certo isso aí E colocar o Paladis no banco Está todo mundo muito cansado O Preto Albert, que seria o cara da camisa 10, a função do Stanz ali Mas também está cansado É retranca monstra e jogar por uma bola, cara Sem nenhuma vergonha de fazer isso Porque é o que a gente tem, cara A gente não tem elenco para bater de frente Ainda mais com o elenco reserva Se fosse time titular, provavelmente eu não faria esse esquema tático Se a gente tivesse todo mundo à disposição Mas com o time reserva, mano, eu não vou arriscar não, cara É tudo na zague, vamos lá A Copa da Holanda já está nas quartas de final E com isso os jogos devem ser melhorzinhos, né, Caio? A tendência é de partidas mais bem jogadas, né, Tiagão? Os dois times de hoje podem jogar bem em busca de um lugar na semifinal Hoje tem o Excélsior contra a Twente Tá aí, tá um parque Vamos lá, vamos embora, olha só Já teve um jogo ali O PSV ainda está ligado Está no campeonato A gente já tirou a Jax, né, logo no começo Então vamos lá O time do Twente é complicado Vamos para a retranca, hein Uma bola, velho A gente tem o Deus no ataque lá Vamos contar que ele decide o jogo, né Passou lotado O cara vem chegando Fecha esse miolo aí Fecha esse miolo aí, mano Tomou um gol com tanto cara pelo centro, velho Um gol de bola tocada, mano O cara acertou dois dribles ali Desconsertou totalmente o nosso esquema tático, ó Pegou o time muito aberto Um abraço A jogada ainda deu certo, mano Essa é a jogada perigosa Essa é a jogada que não pode deixar acontecer O nosso cara chegando de novo pelo meio E banhas, cara Conseguiu chegar Tabelo, chute na trave Brito, tira daí, mano Boa Ainda, vamos Borde Boa bola Vamos lá Vamos chegando Vamos chegando Vermalim Vindo o toque Vamos, Deusante Vamos, Deusante É você, filhão É você, mano Podia levar até mais, cara Heriot Domina, vamos Tenta escapar Não tem muito recurso O Heriot Não, mano Ah, cara Tá aí Final do primeiro tempo 1x0 pros caras A gente tomou bola na trave Estamos tomando algumas jogadas aí E tivemos também Uma ou duas ali, cara Aquela última devante Se eu tento levar mais, cara Era mais esquema Do que chutar ali Mas vamos lá Vamos na raça, cara Na técnica Os caras são melhores, velho Vamos, Paladis Vamos 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 Vamos, Deusante Escapou bem Olha que virada de jogo Fraca, cara Que isso Ah, o que? Falta de quem? Ah, mano Deixa correr Que é nóis Não foi nada, cara Vamos ver Vermalim, boa Vamos, Deusante Vamos, Deusante Vamos, Deusante Vamos, Deusante Boa Boa, Bovenberg Boa, vamos Vamos que dá pra ganhar esse jogo, cara Vamos lá Vamos, Gord Vamos embora, Gord Vamos embora Isso No meio, vamos Ah, Deusante Calma Vermalim bateu Travou Paladis E faz, mano Paladis Pra matar o jogo, cara Nossa, velho Pra matar o jogo, mano Na última bola Ali, 90 minutos Quase que a gente liquida, velho Nosso time tá morto agora Esse é o problema A gente jogou tudo Deu sangue ali O máximo que dava Agora todo mundo morreu Vamos tentar mexer em alguma coisa aqui Colocar esse volante O Rasselbank também é uma boa opção Não tem muito o que mexer O Gord que tá morto Tem o Rasselbank aqui No banco O Harry também tá cansado Devante Vamos lá Tava no ataque total Vamos botar na equilibrada aqui Pra gente Manter pelo menos Um padrão de jogo decente Se a gente for com tudo Também não vai adiantar Gord Tentou Boa Parrot Que merda De passe Não era ali Era pro outro cara Vamos pra lá Desir pra correr Ele acabou de entrar, mano Ô, Juizão Ô, Juizão Nada Ah, para, velho Vamos, Brito Vamos, Brito E agora, Brito E agora, Brito E agora, Brito Hum, se eu corto esse cara Vamos lá, Gord Levantou Pra área Quem sobe Goleirão deu um tapa Calma Gord ainda ele Toca mais atrás Brands Fez o giro Trigou bonito Tenta puxar Pé direito Tá lá Calma Palazze Linda Vamos, Devante Vambora, Devante Vambora, Devante Decide, Filhão Decide esse jogo Decide esse jogo Meu Deus Goleiro catou, velho Ah, mano Decide esse jogo, cara Nossa, ali era parcelar, velho Ali acabava Dois a um Tamo na frente A gente vai jogar por essa bola aí O Palazzo entrou agora pouco Mas ele tá machucado Tomou um carrinho lá Não tá adiantando tanto Ele tem entrado Ele tá com a barrinha cheia Mas não corre Matagueirão Bola pra área Aí é perico Pra fora Acabou Na superação, velho Que superação, mano Meu Deus, cara Na superação, velho Que gol chorado Dois a um Começamos perdendo Empatamos o jogo E um gol chorado No último lance A gente empatou o jogo E depois quase ganhou, né E aí na prorrogação Gol chorado Melhor em campo quem? Acho que deve ser O atacante dos caras Não sei porquê 7.6 Olha só 5.9 O Palazzo O Brandes Que entrou ali Fez o gol Levante fez o dele Perdeu um Que não deve perder também Cara a cara Aquele último Lagoleiro catou Ele selava o jogo Não ia ser tão sofrido Mas tá lá Tiramos o Tuente Olha só Vai ficar 3 semanas De fora o Palazzo Que se machucou Durante o jogo lá A gente já tem Um elenco bom Muitas opções O cara ainda se machuca Bom, vamos lá Tem que dar aquela elogiada No time do Excelsior Foi um jogo muito Muito na superação Raça pura Vamos lá Tem mais notícia Pintando aqui O Bovenberg aceitou A renovação de contrato Ele queria um aumento Ele queria na verdade Então vai ganhar 5.000 agora Temos aqui jogadores Na Espanha Que eu mandei o Olheiro Buscar Jogadores velhos Jogadores mais velhos 33 para cima Que são jogadores baratos Prevenção aqui Da Copa da Holanda Que não é alta Mas vamos lá Estamos 6 pontos Atrás na Liga E a gente tem que ganhar Também na Liga O problema é que A gente nem sei Quem vai estar em campo Agora Porque o time Tá tão remendado Já jogou remendado Agora vai estar Mais remendado ainda Apesar que o time Titular também Que não jogou Volta né Que é basicamente Quase todos aqui Fala aí galera Obrigado pela audiência Aqui é Thiago Leifert E ao meu lado Ele o preferido Das vovós Das mamães Das irmãs Caio Ribeiro Tá preparado Pra analisar Tudo o que acontece Dentro de campo Hoje tem o Excelsior E Herem vem Caio Ribeiro Alguma chance Pra apontar um favorito No jogo de hoje Você vai me cornetar Dizendo que eu tô Em cima do muro Tiagão Mas são elencos Muito parecidos Acho que não tem Favorito hoje Olha só Vamos pegar o Herem Vem que tá em sexto Colocado Vamos lá Vambora Ganhar O time titular Praticamente Só tirei ali O Gord na esquerda E coloquei O cara que eu não sei Pronunciar o nome dele E o Devante Tá cansadaço Lá no meio Pra tentar fazer um gol E sair do jogo Vamos Devante Vamos Devante Você tá cansado Mas é o Devante ainda Vambora 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 Toque pro meio E faz o gol Odegard Mano do céu Faz o gol Odegard Lindo o toque Alonso Devante Alonso 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 Rassel Rasselbank Escapou Escapou Rasselbank Pra fazer Ô juizão E é penalti Escapou ali Era só fazer o gol Rasselbank Que lançamento Do Alonso Cara Que lançamento Vambora 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 Partiu Devante Corro Tio 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 As palavras Mestre As palavras Vamos Entregou Entregou Boa Rasselbank Tocou Levante Vamos Levante Escapou Escapou Driblou o vento Vai tentando Achar espaço Puxou bem Levante Bateu Para o gol Era no outro canto Tá aí Final do primeiro tempo A gente já fez O nosso papel 2x0 Vou tirar o Levante Tá desgastado Ele não tá cansando Tanto agora no centro Então vamos lá Vamos colocar outro cara Aqui no lugar dele Vai ser o menino Vamos Que nem é tão menino Assim né Vamos lá Vambora Linda Vajek Linda a bola Vamos lá Rasselbank Nossa que tijolada Pro goleiro Meu Deus O cara ainda consertou Olha isso Bola girada Bola girada Chute Creepers Conseguiu bloquear Que bolão Com o Amiguin Puxou O Amiguin Bateu Meio mascado O goleirão Meio estranho Num pulo ali também Tá aí Final do jogo 2 a 0 Tivemos bastante chance Ainda depois Mas falta qualidade Na definição né Os caras acham Tá bem mal Mas tá bom Passamos um sufoco O outro que é normal E banhos melhor em campo 8.4 Pô pessoal Olha só Antes de acabar o vídeo aí Temos aí 22 jogos já Realizados E continuamos 6 pontos Atrás do Twente Que dificilmente tropeça Quando tropeçou A gente não aproveitou Agora a gente tem que rezar Bastante aí E ainda Acima de tudo Ganhar um segundo confronto Contra eles Que o primeiro a gente Empatou Agora a gente tem que ganhar De qualquer jeito Que pelo menos 3 pontos a gente tira Depois ainda vai faltar Mais 3 Que a gente tem que torcer Por alguma derrota Deles aí Porque no saldo Pelo menos por enquanto A gente tá na frente Beleza pessoal Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Jogos sofridos Outro O segundo jogo Um pouco mais tranquilo Levante artilheiro 16 gols O milho que vem na sequência Com 10 gols Se você gostou Deixa o like Continua acompanhando Aqui embaixo Minhas redes sociais Quem quiser seguir aí E na sequência Eu volto com mais vídeos Aqui do modo Carreira manager Certo É isso aí E até mais